Chama! Chama! Vem de semana de novo, eu tô no meio do fogo Na maior condição O meu bom condição Aqui só tem alegria, eu gosto desta polícia Essa é minha paixão Essa é minha paixão Eu danço, tomo cerveja, eu frito, sobo na mesa E eu agito a galera Eu agito a galera Tô louco pela alegria Que hoje eu não me tinha Mas morena me esperando O povo todo pulando O povo todo gritando Mexe, mexe, que bom Mexe, mexe, que bom Tá todo mundo colado